Nossa senhora do vídeo chegando com mais um vídeo do canal e dessa vez no vídeo de hoje nós estamos aqui no American Truck Simulator para mais um vídeo mais claro se você ainda não é inscrito no canal e inscreva-se para receber os próximos vídeos, ative o sininho, curte, compartilhe e comente claro não se esqueça a gente está me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo então se eu olhar para mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje como vocês podem ver nós estamos aqui ó no American Truck Simulator porque a gente vai estar fazendo mais uma viagem aqui na DLC de Utah na verdade no estado de Utah mas lembrando que o canal deles está prestes a bater os meus inscritos então eu conto com a ajuda de vocês para a gente estar chegando nessa marca que é tão importante aqui para o canal deles então vamos embora porque como eu falei para vocês a gente vai estar fazendo mais uma viagem e aí nesta viagem aqui a gente vai estar carregando aí ó 15 toneladas de pá carregadeira como vocês podem ver está ali a nossa a nossa carga aqui né uma pá carregadeira eu saí da indústria já estou aqui bem na frente da indústria eu peguei a carga lá dentro e vim para aqui porque ali está muito barulho certo então para poder iniciar o vídeo eu vi essa parte de fora aqui que não está tanto barulho que vocês podem ver ó um barulho enorme ali dessa indústria aqui então eu vim para aqui para fora e aí a gente vai estar recebendo 6.118 dólares por essa viagem essa viagem aqui a gente vai levar lá para a cidade de provo de provo provo que fica aqui no é em Utah né mesmo aqui em Utah mesmo uma viagem até rápida a gente vai sair daqui da cidade de Salt Lake City que foi a última cidade que a gente sesgou na verdade até a primeira cidade que a gente explorou aqui e aí a gente vai estar chegando aqui na cidade de provo em Utah a descer de Utah beleza então vamos embora porque essa viagem aqui vai ser rápida vai ser até uma viagem rápida e também como é uma carga leve são apenas 15 toneladas a gente está com o nosso Peter built 389 para esta viagem deixa eu já ligar o caminhãozão aqui beleza eu vou estar baixando o vídeo aqui ó para a gente escutar o som externo né fica mais top vamos embora ó vamos embora vamos embora temos a nossa viagem aqui uma viagem que vai ser rápida certo não vai ser uma viagem muito longa não se embora é mais pra gente tá explorando o mapa que eu eu exploro o mapa aqui certo eu exploro o mapa aqui porém eu quero explorar a maioria da cidade junto com vocês certo deixa eu fechar aqui a maioria das cidades eu quero estar explorando junto com vocês eu exploro às vezes eu faço umas viagens aqui eu exploro a cidade para ficar bem completinha ali é bem explorada 100% da cidade explorada certo e às vezes eu pego como são muitas cidades aí na verdade não são muitas cidades mas às vezes fica difícil encontrar aqui uma viagem mais rápida então aí eu acabo fazendo uma viagem aqui em off mesmo né aqui para passar o tempo sem sem ser em vídeo mas a maioria das viagem eu quero fazer tudo em vídeo aqui para vocês beleza vamos embora continua nossa viagem a viagem bem rapidinho ali para a cidade de prova e aí a gente vai estar conhecendo mais uma cidade dessa DLC que tá show de bola essa DLC de Utah é uma DLC muito top essa aqui é uma DLC que se eu não me engano saiu em 2019 se eu não estou me enganado agora porém pessoal só trouxe eu só pude trazer ela agora em 2021 mas mesmo assim a gente tá aqui explorando já trouxe a DLC do Oregon faz mais um tempinho eu trouxe no ano passado certo a gente já explorou o estado do Oregon por completo é eu já trouxe também para vocês a DLC do Novo México que a gente ainda tá explorando inclusive as próximas viagens a gente vai estar fazendo lá na na DLC do Novo México no estado do Novo México certo e agora estamos aqui trazendo essa outra DLC também eu já trouxe em um vídeo aqui e agora estamos fazendo mais um videozão aqui da DLC de Utah tá uma DLC show de bola aí bem bacana mesmo lembrando que as DLCs elas foram atualizadas certo caso você cumpre uma qualquer uma das DLCs no American Truck Simulator vai vir com atualização já 1.40 que por enquanto ainda está no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda está na versão Open Beta tá só montar entrando para cá deixa eu ver tá bem complicado aqui em mais para frente essa daqui é a gente vai direto na verdade aqui né ó a viagem é tão próxima aqui uma cidade da outra que o cliente já tá esperando ali ó agora a gente vai reto nossa quase que eu subo ali era para subir ali acho que não né não era para subir ali não é tem alguns lugares aqui pessoal da DLC de Utah tá eu não sei se eu não sei se é por conta da versão 1.40 certo eu não sei se é por conta da versão 1.40 aqui tá na versão beta ainda que por exemplo são lugares que você não pode passar geralmente os lugares que a gente não pode passar fica com vários símbolos várias letras x vários x assim né eu acho que você já sabe um x amarelozinho e aí são aquelas que esses lugares são os lugares que a gente não pode é tá tá explorando ali certo são lugares que a gente não pode estar explorando se a gente passa a lente e bate tem os lugares que às vezes até tem um pouquinho que a gente pode passar de lado a gente consegue passar de lado e vai mas são lugares que a gente não pode ultrapassar ali certo porém aqui é uma coisa que eu vi aqui na DLC de Utah eu não sei se é por conta da versão 1.40 Open Beta que tem os lugares que a gente não pode passar e não tem esse x essa proteçãozinha ali é com as marcações dos xzinhos ali né que inclusive foi essa agora quase que a gente passa ali direto porque eu achei que a gente ia subir ali porém ali é um lugar proibido de passar ali não a gente não consegue passar ali se eu fosse andasse mais um pouquinho ia bater de frente com uma parede visível ali certo porém porém não tá com a marcação do x então eu não sei se é por conta da dessa nova versão 1.40 que tá com esses bugs aí ou se a DLC de Utah já é assim mesmo porém tem alguns lugares que sim tem essas marcações aí pra poder é tipo uma parede invisível com só que mostrando as marcações de xzinho que é pra você não ia não entrar ali e tem outros lugares que não tem que foi como agora né a gente ia passar direto ali porém a gente ia bater de frente com uma parede invisível porque ali é um lugar proibido de passar a gente não pode passar por ali enfim né alguns erros que ainda permanecem no mesmo com as atualizações aí da versão 1.40 mas a gente vai elevando aí já estamos chegando aqui na cidade de Pro aqui ó tá entrando aqui ó agora sim aqui a gente pode entrar beleza uma viagem bem rápida aí carregando aqui uma pá uma pá carregadeira presta atenção aqui beleza entramos na moral vou puxar do outro lado aqui no jogo ali são exatamente 5 horas da manhã por isso que tá meio escuro ainda na verdade 5 horas da tarde por isso que já tá quase escurecendo assim mas assim é de dia normal no jogo chegamos aqui conhecemos mais uma cidade a gente tá chegando na empresa aqui ó foi uma viagem rápida aí beleza só estacionar aqui agora nesse acionamento difícil mas eu vou fazer isso aqui normal mesmo a gente tá entregando na paz né vamos embora esse estilo de estacionamento já fiz uma estacionada dessa que foi é lá na no vídeo que eu fiz de atalhecer aí de cargas pesadas é uma entrada bem assim foi difícil de estar estacionando lá em aqui já foi de boa vou puxar o freio de mão ali beleza freio de mão e freio de reboque e o outro é para o caminhão não tá desligando aqui beleza e é isso concluímos mais uma viagem uma viagem bem rápida aqui para vocês para a gente está trazendo mais um vídeo aqui é de viagem né na dlc de utah vamos estar entregando aqui e é isso finalizamos mais uma viagem excelente aqui é no américa truque simuleta então é isso lembrando que o canal deles tem vídeo todos os dias ao meio-dia e às 8 horas da manhã e que a gente está próximo dos inscritos então é isso aí pessoal inscreva-se no canal deles para receber os próximos vídeos ativa o sininho curte compartilha e comente claro não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo eu vou ficando por aqui um abraço fiquem com deus e leismovite saindo